MB Divulgações, o Moral da Bahia Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Chorei, larga! Ô minha morena! Sucesso, Eric Lande, Tarcísio! Chama! Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Fica tranquila, eu vou deixar sem terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí É terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair Por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí E aí Quer terminar mesmo assim Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E aí E as suas coisas continuam A gente não precisa fazer nem um plano A gente não precisa fazer nem um plano Quando eu tô com saudade Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Aô Se eu te deixo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nem um plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Se não quer assumir nós dois Depois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho 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 Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer vai doer Mas vou ter que te tirar da mar Eu vou deixar a marquinha do meu coração Eu vou deixar a marquinha do carinho 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 Namorando não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês do meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que ele me mandasse alguém tão lindo igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro e eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu confesso que tremi Te amo mais do que a mim Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Vem! Mais um sucesso do veinho Pra se apaixonar Te amo mais do que a mim Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo chega a dar uma dor Te amo chega a dar uma dor Repertório novo do veinho É meu amigo Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Um cão que late não morde Um cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo Mário Fernandes A galera dos paredões estoura o veinho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro Cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano Enrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro que o seu telefone Eu nem lembro mais de vez em sempre Acordaria que toda manhã Eu nem lembro que toda manhã você costuma vir O seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro que gosta de ouvir Eu nem lembro mais de vez em sempre Acontece Vem! 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 E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu surreal E me leva E me leva até o céu surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Eu quero de novo De novo Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não senti se amar e ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Foi mal aí se eu não senti se amar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Meu tengo, ainda te amo Foi buscar carinho Onde nunca ter Foi buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo eu digo sim Você não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo Eu tô indo aí E eu tô indo aí Eu tô indo aí Você não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização Eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borra com seu batom Porra com seu batom Porra com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também Porra com seu batom Eu tô indo aí Eu tô indo aí Pra volta sem você E com raiva de mim Que eu tô indo aí Isso é o homem dos teclados Ele achou horrível Pra toda a galera massa Se liga aí Mais uma de mim Eu tô livre Quero deixar aqui no meio Uma alusão pro meu parceiro MP Divulgações O Moral da Bahia E também deixando aquilo alu Pro meu parceiro Claro do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama, senhor! Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu Que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixa pra lá E deixa pra lá Então já que você confesso Que não existe amor Eu quero acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama! Chama, senhor! Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Chama no Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo E forcei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Chama na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina No meio da vaquejada Ela é fruto da roça Encara qualquer parada Derruba, boi com a mão E o homem só no olhar Eita que menina Tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo Encostei do lado dela E começou o desafio De conquistar a mais bela Disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta E de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda Menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho E o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no briseiro Ora balançar meu povo E essa música É de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido Oh oi E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento E logo eu me apresento Prazer eu sou bandinho Ou venha pra cá Se não a fila Anda estourada no Brasil Ando a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda Estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares, porró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão Em todos os bares, quando chegou no porró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chegou no porró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a filanda é estourada no Brasil Porró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filanda é estourada no Brasil Porró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filanda é estourada no Brasil Porró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a filanda é estourada no Brasil Porró, beijo sacana Aqui a pancada é segurando, irmão Alô, perto do ribeiro, porró, sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total